Fiz essa luminária com acabamento de pedras naturais e eu vou te mostrar como foi. E se você gosta de projetos fáceis e com cara de lojas de decoração, esse vídeo é pra você. Então se você já curtiu essa ideia, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no Pense Decora, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu aparecer por aqui com novidades, você ser o primeiro a ser informado. Nesse projeto eu vou utilizar essa arandela Globo, que você encontra facilmente em lojas de iluminação. E pra dar um toque a mais de decoração nessa peça, eu vou utilizar o Resinstone da Transfix Hobby Art. O Resinstone são pedras naturais que vêm em dois componentes. Vêm as pedras e essa resina que você mistura direto nas pedras e ela vai ficar com essa textura de areia molhada. Esse material é muito fácil de trabalhar e quando seca fica muito resistente. E aqui como molde eu vou utilizar a tampa desse baldinho de tinta. Essa tampa é uma tampa de plástico, então ela é maleável e vai servir perfeitamente como molde. Depois de misturar bem o Resinstone, eu vou adicionar ele direto no molde e vou espalhando com uma espátula. Aqui eu preciso que fique um furo no centro pra conseguir colocar ele como cúpula na luminária. E aqui eu vou utilizar uma tampa de tinta spray que ficou a medida exata que eu precisava pra fazer essa abertura. Um outro passo muito importante quando a gente trabalha com Resinstone é fazer a compactação dessas pedras naturais. E pra isso você vai com a espátula apertando pra deixar tudo bem compactado. E isso que vai dar o acabamento final na nossa peça. Se você também quer trabalhar com Resinstone aí na sua casa e com os produtos da Transfix Hobby Art, eu vou deixar aqui na tela o site da onde você pode encontrar e também um super cupom de desconto pra você aproveitar. Deixei também mais informações aqui na descrição do vídeo. Você vai precisar aguardar o tempo de cura dessa peça. Ao toque vai ser com mais ou menos 2 horas e a secagem total vai ser com 24 horas. E depois de seco você pode desenformar e o acabamento fica perfeito. Se você ver fica o detalhe das pedras naturais. Isso vai dar todo um charme na nossa peça. E depois é só montar. Você vai ver que essa abertura que eu deixei é a medida exata pra gente encaixar aqui na nossa arandela. E ela tem a ligação ali que você pode fazer direto na parede. Eu não vou mostrar pra vocês essa parte de ligação porque eu não sou eletricista. Mas é uma ligação simples que qualquer um eletricista consegue fazer aí e te auxiliar. Se você tiver aí um pouco mais de facilidade com ligação elétrica, vale se arriscar. E esse aqui é o efeito dela no ambiente. Ela tá aqui em um banheiro. E esse banheiro tá aberto pra visitação porque ele faz parte da Mostra Morar Mais aqui no Rio de Janeiro. Que tá acontecendo nesse período e vai até novembro. E se você é aqui do Rio de Janeiro ou tá passeando aqui pela cidade, vale a pena conferir. É uma Mostra incrível, tem vários ambientes lindíssimos. E eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar e se inspirar. Agora me conta aqui nos comentários. O que você achou dessa peça? Ficou linda, né? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo. Então é isso. Tchau!